Agosto tem oração pelos políticos, vocações, perseguidos e novos bispos diocesanos no Brasil. A boa notícia no JCTV com Luiz Antônio Monteiro. Paz e bem. O Papa Francisco quer os cristãos orando em agosto pela política, pela política do bem comum. A intenção do Santo Padre para o mês de agosto está fixada. Dom Ricardo Roper abre hoje o mês vocacional, celebrando missa em Brasília. A ajuda à igreja que sofre faz dia 6 de agosto o dia mundial de oração pelos perseguidos. Dom Pedro Stringini, em Mogi das Cruzes, celebra 42 anos de ordenação sacerdotal, dia 9. Dia 10 de agosto, Dom José Otácio Oliveira Guedes será ordenado bispo em cerimônia em Niterói. Nomeado para auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte. Celebração ao vivo na Rede Vida de televisão. Dom Bruno Eliseu assume a Diocese de Ponta Grossa, no Paraná, no dia 10 de agosto. Dom Geraldo dos Reis Maia, toma posse como bispo da Diocese de Mineira de Araçuaí, no dia 17 de agosto. Pauta movimentada na igreja, no início de agosto. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida. Paz e bem. Música